Galera, vocês que estão pensando em criar um servidor e não querem gastar muito com Sprite e querem fazer suas próprias Sprites da forma que vocês querem e da forma que tá passando aí no vídeo que eu deixei pra vocês, clica no link que tá na descrição aí, eu vou deixar fixado também nos comentários e aprendam galera, pelo custo muito baixo, eu acho que é muito mais barato você pagar esse valor do que sair pagando Sprite por Sprite, às vezes é 20 reais um Sprite e você vai pagar apenas 55 reais se eu não me engano nesse curso, pra aprender pra sempre fazer suas próprias Sprites, então cliquem no link da descrição e aprendam você mesmo. Fala galera, bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o Tibia GTA. Galera, na época que eu vi esse nome eu fiquei tipo muito doido, eu disse, pô véi, que Tibia GTA? Eu tava no auge de jogar Tibia, tipo eu tava jogando muito DBO, muito NTO e o cara me aparece com Tibia GTA, pô véi, fiquei muito curioso, entrei no jogo e não entendi nada, porque eu era um cara que tava acostumado com DBO e NTO e tipo eu tava acostumado também com os servidores de XP fácil e me deparo com um servidor que tinha muito conteúdo, muito conteúdo, muito conteúdo mesmo, cara, em sério, era assim, o cenário do jogo, cara, você tinha as casinhas, tá ligado? Tipo em cima das casinhas tinha antena parabólica, tinha conde no meio da rua, tinha carro, tinha como você pegar carro, tinha como você pegar moto, um tibia, cara, um tibia, viu? E tipo, as Outfit era muito legal, cara, muito brasileira, muito, o cara, ele caprichava demais nas Outfit, tinha Outfit de Sub-Zero, tinha Outfit do Scorpion, as missões, cara, era realmente com armas, você tinha armas, tá ligado? Tipo, você tinha pistola, você tinha faca, você tinha metralhadora, você atirava na galera com a arma, mano, pra matar os bichos era usando a arma, tá ligado? Isso aqui é o interessante, tipo, tinha como você atirar, uma coisa muito que me marcava muito era os orelhão, cara, tinha os orelhão, vocês sabem o que é orelhão, né, velho? Aqueles, aqueles telefones que ficam no meio da rua, os orelhão lá, tinha essas porra no meio do jogo, mano, eu achava muito divertido. As roupas do jogo, era roupa de São Paulo, roupa do Flamengo, roupa de tropa de Elite, mano, roupa de time, roupa pra muito brasileira, tá ligado? Era tipo um GTA BR mesmo, tá ligado? É, de verdade, o nome dos NPC também era muito BR, cara, sério, muito divertido, assim, era muito criativo e o servidor não tinha muitos players, mas ainda ficou online por muito tempo, eu acho que 2010 esse jogo tava online e, tipo, cara, o jogo tinha muito conteúdo, tinha, cara, assim, de cenário, tinha pista de sinuca, tinha... No meio da rua, assim, os dinheirinhos, os dinheirinhos eram muito divertidos, cara, olha, tudo, tudo era muito, muito bonito no jogo, assim, muito bonito assim, porque o cara realmente fez uma parada do zero, sabe? E, pô, velho, acho muito criativo, era muito criativo, eu acho que esse cara, ele ainda tem esse jogo, porque é de um cara chamado Quilante, pelo menos o nome dos servidores dele era Quilante, aí tinha Quilante GTA, Quilante Dragon Ball, que, inclusive, ainda está online, se vocês quiserem, eu faço um vídeo, tipo, cara, outra coisa muito interessante, tinha um NPC chamado Pasteleiro, lá tinha vendido batatinha frita, pastel, hambúrguer, coca-cola, fanta, soda, mano, o que é isso, velho? Eu nem encontrei isso num tíbia, tá ligado? Muito divertido, cara, tipo, você entrar num jogo que parece, tipo, num jogo que você tá acostumado, que é o tíbia, e você pegar e misturar com um jogo que é, tipo, o GTA, que era, pô, velho, quem não jogou GTA, né? E você juntar essas duas coisas numa parada só, meu Deus do céu, velho! Era muito interessante a mecânica de andar em veículo, cara, tipo, andar no carro, andar no skate, andar numa bike, andar numa moto E, tipo, eu não vi nenhum outro jogo fazer essa mecânica até hoje, eu já vi sim, mecânica de montaria e tal, mas não era montaria, cara, era uma poxa de um carro, meu irmão, que era demais Eu vou estar deixando passando alguns vídeos aí na tela pra vocês verem mais ou menos como era o servidor E, cara, era muita coisa, tinha muito conteúdo no servidor Realmente era tudo que você pensar que tem no GTA, eles tentaram fazer a versão pro tíbia Até, tipo, quando você pegava uma arma, cara, eu vou lembrando das coisas, vou dizendo aleatório Porque quando você pegava uma arma, aparecia o barulho da arma, tá ligado, saindo do personagem Tíbia é um jogo sem som, né? Então, eles colocavam as mensagenzinhas, tipo, ratatatata, tá ligado? Tipo, uma parada desse tipo e, putz, velho, pra mim isso era muito criativo Enfim, vai ficar na descrição aí algum vídeo Se eu achar algum vídeo interessante eu deixo pra vocês Mas eu vou procurar deixar na tela mesmo que fica mais interessante Enfim, esses jogos hoje em dia não se vê mais online A galera não dava tanto valor também, né, cara? Então complica E eu acho que o servidor não teve grana suficiente pra se manter online e teve que fechar Mas é por sempre bom relembrar, assim, coisas das antigas de 2010 Já fazem 11 anos, cara, que o servidor tinha, tava online pela, sei lá, não vou dizer pela última vez, né? Mas, enfim, 2021 já não temos mais o servidor E se eu voltar, que volte melhorado, que volte com bastante player Porque tinha muito conteúdo Então é isso, galera, espero que tenham curtido o vídeo Tamo junto e é nóis! Tchau Tchau